Os Correios anunciaram um concurso público para preenchimento de 3,2 mil vagas, posteriormente para o nível operacional de carteiro. Além disso, também foi anunciado um programa de desligamento voluntário, PDV. De acordo com o presidente da empresa, Fabiano Silva dos Santos, desde 2011 a empresa não realiza concurso público. Os Correios têm uma defasagem de 4 a 5 mil cargos, mas no primeiro momento as vagas serão preenchidas pelos carteiros, que cobrem todos os municípios do país. O edital do concurso deve ser publicado em agosto e o objetivo é fortalecer os pontos de entrega da empresa. A expectativa é de que os novos contratados sejam chamados ainda este ano, em dezembro. Dentre as mais de 3 mil vagas, haverá também cargos para nível superior, como advogados, arquitetos e engenheiros.